Olá, nossa aula de hoje nós vamos falar sobre sistema circulatório. Será que esse sistema tem alguma importância? Sistema circulatório, como será isso? Será que ele circula? Qual a importância desse sistema? Como ele atua no nosso organismo? Qual é a função dele lá? E aí? Quais são as estruturas que fazem com que, vem fazer tudo acontecer? E aí? Vem comigo, vamos aprender? Então, sistema circulatório. Bom, e aí? Como é que será isso tudo ali? As principais estruturas são coração, sangue e vasos sanguíneos. Então, o coração, o sangue que vai circular por esses vasos sanguíneos, são as principais estruturas desse sistema. Como que o sangue é composto? Qual a composição desse sangue, então? Lá no sangue, que parece ser um líquido simples e homogêneo, mas que quando a gente traz para o microscópio e observa, não é tão simples assim, ele é heterogêneo, ele tem várias substâncias dentro dele, a gente vai encontrar os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Como será essa diferença? E a gente vai entender isso um pouquinho também. Os vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos, eles são por onde acontece todo o caminho, todo o trajeto desse sangue por todo o nosso corpo. Então, nós temos vasos sanguíneos lá na pontinha do dedo do pé, até o couro cabeludo lá em cima na nossa cabeça. Tudo é repleto de vasos sanguíneos, dos mais variados calibres, dos mais variados tamanhos, espessuras. E aí? Quem são os vasos sanguíneos? São artérias, arteríolas, veias, vênulas e capilares. Como que eles se organizam? Como que eles se estruturam dentro do nosso corpo? Então, nós temos artérias, nós temos arteríolas, que aí se abrem, cada uma com um calibre. Nós vamos ter os capilares, que são tão finos quanto um fio do nosso cabelo. E aí? Vamos pensar, vamos entender como todo esse mecanismo ali funciona. Bom, o coração. O coração, ele é formado por músculos estriados. Então, ele é um músculo, se ele é um músculo altamente, ele consegue fazer essa estrutura de contração e relaxamento. Então, ele contrai, relaxa, para fazer com que haja essa pulsação do nosso sangue, para aquele caminho por todo o nosso corpo. E aí, dentro, no coração, é que vai ser formado o que a gente chama de miocárdio. Muitas vezes você ouve, ah, plano, tem um problema no miocárdio, está entupido. O que será isso, né? Agora você já vai saber que está relacionado ao coração, né? Bom, os músculos, então, eles fazem esse movimento de contração, ritmado, fazem de uma maneira involuntária. Você não vai ficar lá o tempo todo. Ai, meu coração, será que está batendo? Ai, coração, bate meu filho, né? Você não fica ali, né? Se você não bater, eu vou morrer. Olha o músculo, está funcionando? Não. Isso acontece de uma maneira muito involuntária. Então, ele faz o bombeamento através da... Contrai, relaxa, contrai, relaxa. E aí, ele consegue fazer o bombeamento do sangue. Bom, isto são graças aos estímulos, que são os impulsos que o tecido, ali dentro do miocárdio, eles vão ditar um ritmo que a gente chama de frequência cardíaca. Então, quando o nosso coração está fazendo o bumbum dele lá, né? Bum, né? Contrai, relaxa, contrai, relaxa. Todas as vezes que o nosso coração faz este movimento, acontece a nossa frequência cardíaca. Então, é a partir daí que acontece todo esse movimento do sangue de sair, entrar, sair e entrar. Dos espaços que tem dentro do nosso coração, que nós vamos aprender já, já. Então, o que mais? Então, ele é um órgão com estrutura oca, separado por quatro cavidades. Hum, interessante. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter átrio direito, ventrículo direito. Ventrículo esquerdo, átrio esquerdo. Olha pra vocês verem. Tudo isso faz a movimentação do sangue. Então, chega por um, passa pro outro, é expulso pelo outro e sai pelo outro. Então, a gente consegue fazer todo um circuito do sangue dentro destas cavidades. Tá? Vamos lá. Como que são estas estruturas, então? Olha ali, ó. Então, a gente vai ter, ó. Átrio direito. A gente vai ter ventrículo direito. Átrio esquerdo. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Até aqui, nós achamos as quatro cavidades que nós temos no coração. Então, o sangue vai entrar pela veia cava anterior, vai cair no átrio direito, passar pelo ventrículo direito. Com a pulsação, ele vai ser levado para o ventrículo esquerdo, vai chegar no átrio esquerdo para ir para o nosso pulmão. Então, percebem como que a gente faz um circuito, olha aqui, olha lá dentro. Quando a gente, se a gente parte o coração ao meio ali, a gente percebe, ó. Ó, átrio direito, ventrículo direito. Átrio esquerdo, ó. E lá e aqui. Ventrículo, átrio esquerdo. Então, olha só. A gente consegue perceber isso em casa. Quando a mãe está lá limpando a galinha para fazer, tem o coraçãozinho da galinha. Se você partir lá, você vai conseguir perceber estruturas bem parecidas com essas. Seria legal de vocês estarem percebendo. Então, a gente tem a veia cava superior, a veia cava inferior, que são entradas e saídas do sangue. Tronco pulmonar, que também, e veias pulmonares, que são as que vão levar o sangue para ser purificado e vão trazer o sangue para o nosso organismo de volta. Então, olha só para vocês verem. É todo um circuito. Será que tem nome? Essa circulação do sangue, nós vamos chamar de pequena e grande circulação. Quem e como isso acontece? Então, vamos lá. A circulação, então, acontece de que maneira? Com o auxílio das artérias e das veias, o sangue vai passar de um lugar, né? Por todas as veias e artérias, vai chegar o nosso coração, vai lá no pulmão. Lá no pulmão ele vai ser totalmente purificado, onde tira-se, absorve-se ali o gás, o oxigênio, traz oxigênio para o nosso corpo e vai de volta. Então, em seguida ele volta para o coração e do coração para todas as partes do nosso corpo. Então, há um movimento deste sangue. Por isso, a gente chama de circulação. Então, a circulação, ela recebe dois nomes. Ela vai ser a pequena circulação e a grande circulação. Como que isso acontece, então? Vamos entender ali, ó. Lá na veia cava, o sangue chega no átrio esquerdo, no átrio direito. Esse sangue que está chegando aqui no átrio direito, ele é rico em gás carbônico. Então, o pulsar, ele passa por essa cavidade aqui, chega no ventrículo direito. Lá no ventrículo direito, ele já começa a fazer uma reestruturação. É passado para o ventrículo esquerdo. Para o do ventrículo esquerdo, ele vai para o átrio direito e aí ele vai para a veia pulmonar e chega no pulmão. Lá no pulmão, ele vai para os alvéolos e começa, então, o processo de purificação desse sangue. Esse sangue, então, passa pelo processo onde ele faz a retirada do gás carbônico e aí aumenta-se a quantidade do gás oxigênio. Agora, este sangue já totalmente purificado faz a retomada. Entra de novo aqui no átrio, faz todo o processo e retoma aqui para o que a gente chama de grande circulação. A pequena circulação é o processo que acontece do coração para o pulmão. Quando este sangue já puro, pronto para retornar para o corpo e fazer todo esse processo de liberar o sangue prontinho para as nossas células receberem uma respiração bacana, então, quando tudo isso acontece no meu corpo, é chamado de grande circulação. Então, o trajeto do sangue, coração e corpo, grande circulação. Sangue, coração, pulmão, pequena circulação. Conseguem perceber? Olha aqui para vocês verem, pequena circulação, circulação pulmonar. Grande circulação, circulação sistêmica. Tudo isso acontece com o pulsar do coração, com a frequência cardíaca. Então, se a minha frequência cardíaca está muito acelerada, ela acaba fazendo com que eu precise oxigenar mais rápido. E aí, se a minha oxigenação não está bacana, acaba acontecendo um sofrimento das células. Se essa frequência cardíaca está normalizada, eu consigo fazer isso sem nenhum sofrimento. Tá bom? Então, vamos lá. Vasos sanguíneos. Como são essas estruturas? Então, nós vamos ter veias, artérias e capilares. Olhem ali para vocês verem. A veia. Na veia, a gente vai ter as túnicas. Parece que é só uma estrutura. Parece que não tem toda essa estruturação ali. Mas tem. Então, ela tem, primeiro, uma túnica média, uma túnica íntima que está bem mais próxima da área interna. E aí, nós vamos ter dentro, nós vamos ter a vênula. A vênula, ela é importantíssima. Por quê? Porque ela é quem faz todo o processo de que o sangue circule em um único sentido. Então, ela não permite que o sangue retorne. Uma coisa que é muito interessante, às vezes, quando você tem cãibra. Quando você tem uma cãibra, é porque essa vênula, ela trava. Ela fecha de uma vez. E a circulação do sangue não consegue acontecer de uma maneira natural. E aí, você acaba que o corpo entra em sofrimento. Então, quando você está fazendo atividade, que você fica... O professor, atividade física, o professor fala assim, vamos trabalhar a panturrilha. Ponta de pé. Quando você faz ponta de pé e que você vê que a sua panturrilha, ela fica enrijecida, é porque essas vênulas se fecharam. E aí, a musculatura trabalha para fazer com que ela se abra e o sangue flua ali novamente. Quando acontece um processo de trombo, o que é o trombo? Nós vamos entender um pouquinho do trombo também. Mas olha só. O sangue, ele vem passando aqui. Aí, ele começa a acumular em uma região. De repente, esse acúmulo passa forçosamente aqui. E aí, ele começa a circular pelo seu corpo e entope em algum momento. Isso é chamado de trombose. A trombose, ela pode causar danos, sim. Se o trombo conseguir fluir e sair de uma maneira tranquila e se diluindo, beleza. Mas se esse trombo não consegue fazer esse processo de diluição ao longo do seu trajeto, ele pode causar sérios danos. E a gente vai entender um pouquinho mais lá na frente. A gente tem as artérias. Lá nas artérias, nós também vamos ter túnica íntima e vamos ter a lâmina elástica. Olha pra vocês verem outro nome. Já tem uma lâmina elástica. O que quer dizer que ela consegue se abrir e fechar. Então, a artéria, ela faz esse processo também de pulsar. Já a veia, não. A veia, ela é mais enrijecida. Ela já faz só o trajeto do sangue, sem fazer essa elasticidade toda. E aí, nós temos os capilares. Os capilares são tão fininhos, tão fininhos, que o sangue passa por ele enfileirado. As substâncias passam enfileiradas. Elas não passam num aglutinado, como passaria na veia e na artéria. Porque ela é muito fininha. Então, todas essas estruturas são vasos sanguíneos. E aí, é por eles que faz-se todas as circulações. Tanto a pequena, quanto a grande circulação. Ok? Vamos lá. Como que são as estruturas do sangue, então? Então, o sangue é um tecido líquido. O sangue é tecido? Sim. E tem uma coisa. Lá no sangue, existem vários tipos de células que vão ficar suspensas em uma substância chamada de plasma. O plasma, ele vai ter todas as estruturas sanguíneas nele. Quando a gente faz um processo de doação do sangue, a gente doa uma quantidade de sangue que vai ser centrifugado e aí a gente consegue separar todas essas substâncias. E aí a gente vai ter estrutura de plasma, estrutura de hemácias, né? De elementos celulares. Tudo separadinho. E as plaquetas? Vamos ver como que elas são estruturadas. A maioria dos vertebrados tem essa substância, né? Se organizam com essa substância, que é o sangue. Então, o plasma, a gente já falou que ele é líquido e que nele a gente vai ter outras substâncias, que são quem? As hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Para que serve? Por que ela tem essa coloração avermelhada? As hemácias são responsáveis por transportar os gases. Gás oxigênio, gás carbônico. Então, ela é que faz todo esse transporte. Ela captura esse gás e transporta ele para onde é necessário. Então, por isso, ela tem essa coloração avermelhada, por causa da presença dos gases nessa estrutura. Quem mais a gente vai ter lá? Os leucócitos. Os leucócitos são os glóbulos brancos. São os leucócitos que são responsáveis pela nossa imunidade, pela defesa do nosso corpo. A gente está ouvindo tanto falar nessa questão imunidade, né? Ah, porque a imunidade tem que estar alta nesse tempo de pandemia para a gente não pegar a Covid. Ah, precisa manter a imunidade, porque o Covid se aproveita da baixa imunidade. Então, quem é responsável por toda essa ação ali de cuidar da nossa imunidade são os leucócitos. Eles são o nosso mecanismo de defesa. Então, olha lá. E as plaquetas? As plaquetas são fragmentos celulares. E elas são responsáveis pela coagulação, pela cicatrização, pelo tamponamento. Olha só. O que será isso? Tamponar. Fechar. Por exemplo, você cortou o dedo. Começa a sangrar. Você não pode sangrar até morrer. Então, o seu organismo, com o auxílio das plaquetas, ele vai fechar aquele vaso ali que sofreu um dano, que foi cortado, por onde o sangue está passando, e vai fazer com que haja toda uma estruturação de células ao redor daquela ferida, daquele corte. Perceberam que a gente tem estruturas e que essas estruturas têm as suas funções e importâncias? Então, nós temos o plasma. No plasma, a gente vai ter hemácias, leucócitos e plaquetas. As hemácias também são chamadas de glóbulos vermelhos e transportam gases. Os leucócitos são os glóbulos brancos e trabalham com a nossa imunidade e nossa defesa. As plaquetas são fragmentos celulares e vão auxiliar a coagulação do sangue. Importante? São muitas informações, mas a gente tem que estar sempre buscando anotar para não se esquecer. E se esquecer, tem anotação para nos lembrar. Bora lá! E aí? Plasma sanguíneo, então, é um dos componentes do nosso sangue. Ele é 55% do sangue é plasma. Os outros 45% são volume sanguíneo. Professora, ficou faltando alguma coisa? Não. E aí? Como que é isso? Então, nós temos glóbulos vermelhos, que eles também são chamados de eritrócitos e hemácias. E aí? Aproximadamente, nós temos em nosso organismo de 4 milhões a 6 milhões de glóbulos vermelhos por milímetros cúbicos. Nossa, professora, é muito! Sim. Quando você vai lá, o médico te pede assim, ah, vamos fazer um hemograma completo. Aí tá lá. Hemácias, eritrócitos, média lá. Se você tem que ter, em média, de 4 milhões a 6 milhões, e você tá com 3 milhões, quer dizer que estamos com um déficit aí. Então, é o que eles falam que a pessoa tá com anemia. Tá com falta, né? Dos glóbulos vermelhos. Como é que a gente refaz isso? Organizando a alimentação. Se a alimentação não ajudou, aí se entra com uma medicação também para o auxílio da captura desses glóbulos. As células, estas células, as hemácias, elas são substituídas a cada 3 ou 4 meses, aproximadamente. Ou se ela se refaz ao longo de 3 a 4 meses, você tem hemácias novas no seu corpo. Tá? Elas são responsáveis por transportar gás oxigênio, gás carbônico, e trazer toda essa condição de estruturação. Quem são, então? Como que elas são? Olha só. Elas são ovais E tem essa concavidade aqui, ó. Elas são côncavas. Assim são os glóbulos vermelhos. Nós temos algumas pessoas que trazem uma modificação. Algumas trazem uma modificação aonde os glóbulos vermelhos são esféricos. E aí a gente fala que essa pessoa tem esferocitose. é uma modificação das hemácias que traz danos para essa pessoa caso ela tenha alguma infecção. Tá? Quem faz esse processo de modificação aqui se organizar de uma forma que a pessoa consiga se manter saudável é o baço. Então, no caso da imunidade dessa pessoa baixar por ela ter uma infecção, o baço da pessoa vai entrar em sofrimento. Nós vamos compreender um pouquinho melhor tudo isso quando a gente for falar do sistema imuno. Outras têm isso em forma de... como se fosse uma vírgula, na verdade, né? Que a gente chama... que a pessoa tem... Ah, esqueci o nome agora. Eu vou lembrar até o final. Pera. E aí? A gente tem várias modificações que vão estar acontecendo dentro dos glóbulos vermelhos. Mas é só nos glóbulos vermelhos? Não. Lá nos glóbulos brancos também nós vamos ter algumas modificações que podem sim trazer para a pessoa alguns danos. Vamos ver como que são os glóbulos brancos. Os glóbulos brancos, então, são chamados de leucócitos. Eles acontecem mais ou menos entre 4.800 e 10.800. Se estiver abaixo disso, algum problema está acontecendo. E eles acontecem. Eles são produzidos dentro da nossa medula óssea. Lá na nossa medula, a gente consegue fazer a produção desses glóbulos brancos. Mas se por algum motivo eu estiver com problemas nessa produção, eu posso ter uma alerta para alguma doença. e a gente precisa procurar saber. Bom, eles existem para organizar a defesa do meu organismo. Se eles estão em baixa, o meu organismo não consegue fazer essa defesa. E aí pode causar doenças sérias, como um câncer, por exemplo. Alguns glóbulos brancos são encarregados por limpar, tirar resíduos de células mortas, células que vão sendo quebradas ao longo do nosso trato mesmo. E aí o que acontece? São algumas células, alguns glóbulos brancos são responsáveis por fazer a captura dessas células e a retirada dela do nosso organismo. E aí? Então eles vão liberar proteínas, combater agentes infecciosos, fagocitar, fagocitar, engolir. Através da fagocitose é que acontece a limpeza dessas células mortas. Elas fagocitam, elas engolem essas células mortas que não vão estar ali. Não precisam estar ali. Então elas vão fazendo todo esse processo e de certa forma com essa limpeza elas conseguem equilibrar, fazer com que haja um equilíbrio do ambiente onde elas estão. Bom, eu lembrei, tá gente? Aqui, ó, no caso, seria a anemia falciforme, tá? Então nós temos a anemia falciforme e a esferocitose como modificações das hemácias, tá? Que a gente tem aí no nosso corpo. Bom, além dos glóbulos brancos e como eles são, nós temos os glóbulos vermelhos que nós vimos lá que elas são esféricas e tem a concavidade e temos o glóbulo branco. Eles ficam bem próximos mesmo, mas eles são em menos quantidade. Vocês perceberam? Lá, quando a gente falou de glóbulos vermelhos, nós vimos que são milhões. Aqui são mil. Olha a diferença. Eles são poucos, mas são muito importantes na defesa do nosso corpo. Então nós precisamos trabalhar nossa alimentação. para que eles consigam fazer todo esse processo e se manter dentro de um nível aceitável e produtivo. Ok? Bom, quem mais? As plaquetas. Hum, o que a gente já falou de plaquetas? Como que elas são formadas? Então olha só. São fragmentos de células. Elas são produzidas e liberadas por quem? Por quem? Pela medula óssea. Elas são aproximadamente de 150 mil a 400 mil. Ah, professora, o meu deu abaixo disso. Então a sua coagulação não está boa. Então se você tiver um processo de corte ou qualquer coisa, ela não vai conseguir ter uma cicatrização bacana. Então a gente precisa organizar o número das plaquetas para que haja esse processo de uma forma bem tranquila, para que aconteça da maneira correta. Cada plaqueta fica em circulação média por seis a nove dias. Só isso? Uai, professora, mas vão surgir? Sim. Depois de seis a nove dias, elas se refazem. Então, lembra lá atrás quando a gente falou dos glóbulos brancos? Que ele tem alguns que capturam células mortas? Então, à medida que essas células vão ficando lá, se trocando, ficando velhas, eles fagocitam essas células velhas e mortas para poder surgirem novas. E aí, eu consigo fazer todo esse processo de limpeza e de estruturação do sangue. Elas participam no processo de coagulação desse sangue. E aí? Houve um ferimento, há um processo de reorganização, tamponamento e as células novas vão começar a surgir. Bom, como é que são essas plaquetas, então? Olha, elas, né, ficam ali bem próximas dos capilares, próximas para poder levar e trazer tudo e se organizam dessa forma ali. Ok? Bom, e para melhorar nossos conhecimentos, nós vamos acessar nossas atividades na plataforma ESMEDGV. Vai apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acessar as nossas redes sociais e se inscrever em nosso canal do YouTube ESMEDGV. até a nossa próxima aula. Até a nossa próxima aula.